Próxima atração, Programa Atitude Programa Atitude está no ar e começando em grande estilo Hoje eu caprichei bastante, vim até de longo Isso mesmo, está acontecendo aqui no Planeta Kids Prime O lançamento da nova capa da revista Que Passa O cantor Maurício Manieri Esse cantor maravilhoso que canta essas músicas, essa composição Que sempre é muito romântico Nós vamos, daqui a pouquinho vocês vão ver a entrevista Que eu fiz com eles, com a Renata, com a Juliana Proprietária também do Vipê A Renata, proprietária da revista Enfim, foi uma festa maravilhosa E todo mundo caprichou Programa Atitude, o melhor do colunismo social pra vocês Vem, sempre me ameninar Vem, sempre me alucinar Vem, sempre me alucinar Vem, sempre me alucinar Vem, sempre me alucinar Quando ela mexe sobre um dia, nós acontecem A coisa mais gostosa, cara, que eu já conheci Olha só, que maravilha, meu irmão A princesa requebrana, não sou não Põe a mão no joelhinho, meu nenê E revolta, quero ir ver Se enrope a amiguinha pra falar E me chama, que eu também quero ficar Demorou, demorou, demorou Vem ser minha menina E eu estou aqui no Planeta Kids Prime No lançamento dessa nova capa da revista Que Passa E ao meu lado, quem? A Renata Que festa linda A Renata é o filho dela É o fruto de um trabalho Há quanto tempo, Renata? Você já no mercado lançando revista E agora em Jundiaí Tupeva, Cabriúva e agora Jundiaí Você chega na nossa cidade aqui Boa noite a todos os espectadores da Solange Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje cobrindo É muito importante pra nós Hoje a revista Que Passa Ela está no mercado já há 3 anos Estou saindo com a 15ª edição Claro que com essa festa maravilhosa Eu não podia deixar de falar do Planeta Kids Que hoje é a nossa capa, né? Junto com o Maurício Manieri Que obviamente reuniu todos os profissionais Pra ela ficar maravilhosa Hoje eu estou em Cabriúva E em Tupeva E agora entrando com todas as forças em Jundiaí Porque eu sei que a cidade é promissora E as pessoas já me receberam muito bem Eu que estava segurando um pouquinho Agora eu vou vir mesmo Vamos contar um pouquinho pro público Que está nos assistindo Qual o número de tiragem? Hoje eu sou bimestral Estou com 5 mil Vindo pra Jundiaí Eu vou dobrar E claro, né? Com toda a qualidade de colunistas de ponta Grandes empresas E é em busca agora de novos colunistas em Jundiaí E a distribuição? A distribuição é gratuita E é dirigida aonde que é distribuída? A nossa edição é totalmente gratuita E ela é distribuída em pontos residenciais e comerciais Mas o nosso forte Solange É nos condomínios Porque lá existem empresários Existem pessoas E algumas escolas particulares também E vamos falar dessa capa Que a gente não poderia deixar de falar Maurício Manieri com sua esposa E seu filho, a esposa Isa E seu filho E como foi fazer essa capa? Toda essa produção? Conta um pouquinho dos bastidores Eu sempre gosto de saber dos bastidores A entrevista, né? Os bastidores é o melhor Eu digo que eu sou produtora Eu não gosto de linha de frente Mas ele é um fofo A Isa é maravilhosa Com o filhinho Eles receberam maravilhosamente bem em sua casa E eles sempre falaram Como é bom sair numa capa Porque é sempre bom deixar o artista na mídia Eles gostam E quando ele pegou a revista Que Passa E Através do Planeta Na hora ele falou Renata, estou com vocês Isso me trouxe muita alegria E muita satisfação em trabalhar E fazer o melhor dessa capa Renata, então seja bem-vinda em Jundiaí Sucesso pra você Tenho certeza que o público Já está te recebendo aí de portas abertas A festa está linda E nós vamos continuar conferindo aqui É isso aí, muito obrigada E pra quem posta o nosso site É www.revistakepassa.com.br E o meu Instagram é Renata Dupas Oficial Porque eu já tenho fake, hein? Olha a sacanagem Solange, muito obrigada pela sua equipe Viu estar aqui cobrindo hoje? É isso aí, obrigada E ao meu lado o Leandro aqui Que está prestigiando essa festa maravilhosa E toda a ideologia realmente do planeta Foi você quem criou E quantas lojas ao todo? Um rapaz tão novo, né? E tão promissor, que bom, né? Eu fico feliz Isso é um exemplo de empreendedorismo Eu fico muito feliz de estar aqui Prestigiando a unidade Jundiaí Eu acho que é uma unidade Que realmente saiu fora do padrão É uma unidade prime, né? E é um conceito que a gente realmente Queria implantar hoje em Jundiaí Eu acho que é uma região De bastante potencial E realmente precisava de um produto diferenciado Então eu acho que a gente conseguiu Atender as expectativas da região Enfim, dos clientes Realmente que tem Que tinha interesse em fazer um evento Realmente diferenciado, né? Ao todo, quantos bufês são? A rede Planeta Kids tem 14 bufês Mais duas unidades Para evento social Então são 16 no total E hoje aqui a gente daqui a pouco Vai estar assistindo o show Desse cantor maravilhoso Maurício Manieri E como a gente vê? Eu já tive o prazer ainda De fazer várias coberturas, né? E como transforma o espaço, né? Hoje a gente está no evento corporativo Num show Jundiaenses aqui prestigiando Como muda? Realmente assim Vocês pensaram em tudo, né? É, o ambiente Ele realmente Ele tem que ser Né? Ele é Tem que ser versátil, né? Então para cada expectativa De cada evento Realmente sofre uma transformação, né? Hoje, por exemplo É uma balada, né? Com show, né? Palco de show, né? Toda a estrutura A infraestrutura de um show, né? Então realmente Existe a necessidade De você estar adequando A cada Ao espaço A cada evento, né? A gente estava falando da Juliana Como ela Realmente é antenada Rápida E faz muitos eventos, né? Acho que para você É um orgulho Enfim, ter uma parceira, sim É, a Juliana É fora do padrão, né? Ela é fora da média Realmente ela é muito dinâmica E realmente tem trazido Bons resultados para essa unidade E a forma que ela lida Com as pessoas Enfim, com As pessoas da região Todo o público Eu acho que é Realmente diferenciado Ela é muito dinâmica mesmo Assim Fora do comum, né? Fico feliz em te entrevistar Prazer em conhecê-lo E sucesso sempre, viu? Eu que agradeço Obrigada Juliana, que festa maravilhosa Mais uma vez Eu poder mostrar para o meu público Eu fico muito feliz Você, assim, cada vez mais Está crescendo Para o Planeta Kids Prime E que sucesso Essa festa maravilhosa Lançamento da capa Da revista que passa Maurício Manieri Daqui a pouquinho Eu vou estar aí falando com ele E realmente é isso que eu falei É, cada dia cresce mais Como que é para você? Essa experiência que é uma outra experiência O lançamento de uma capa de revista Um outro formato Mas cada vez Sempre lindo, né? Sempre, sempre A gente sempre Quer inovar A gente sempre Quer trazer mais Para o público Para os clientes De Jundiaí De Itupéva De Cabreúva De Itatiba De toda a região Então, a gente quer mostrar Que a gente veio Para trazer isso Para trazer o corporativo Para trazer o debutante O casamento A infantil Trazer a franquia Para o todo E essa festa Ela mostra totalmente isso Que a gente consegue fazer Uma festa Totalmente corporativa Com um show Lindo A gente conseguiu montar Um palco enorme Um palco enorme Aqui dentro Eu também me surpreendi A hora que eu entrei Eu falei assim Nossa, eu não sabia Que no meu espaço Cabia um palco tão grande Eu fiquei surpresa com isso Quando você falou Aí eu falei Poxa vida Quer dizer que então Que eu posso começar A trazer todos os artistas Para fazer show No Planeta Kids Porque a gente vai conseguir Fazer de tudo Se a gente consegue Montar um palco desse tamanho Significa que a gente pode Fazer um casamento Com banda A gente pode fazer Uma festa de 15 anos Com banda A gente pode fazer Tudo que a gente quer Então o espaço é lindo Quero convidar todos vocês Para virem Para conhecer o Planeta Kids Prime É muito diferente O atendimento é muito bom A gente está trazendo Para Jundiaí Um espaço diferente Um espaço sofisticado Um ambiente para a festa Desde o batizado Até o casamento Bodas de 50 anos Tudo A gente quer trazer Para Jundiaí isso E para toda a região Porque a gente tem Já teve festa De pessoal de Cabreúva De Itupeva De Itatiba Até Valinhos Vinhedo Já está chegando aqui O pessoal está vindo O pessoal está vindo De Campinas já para cá E é super legal É super gostoso E a gente percebe A gente percebe Cada detalhe O pessoal está vendo As imagens Essa mesa principal Essas rosas maravilhosas Vermelha Todo detalhe realmente Com dourado Tem vários profissionais Aqui que eu encontrei Que estão assim Nossa, eu não sabia Que em Jundiaí Tinha esse espaço maravilhoso Porque cada evento A gente encontra Outros profissionais Então eu acho que é isso E você dá oportunidade Para os profissionais Chegarem, conhecerem E realizarem Os seus eventos Exatamente Hoje a gente tem aqui Empresários Imprensa Vocês reuniram aí Todos, né Para poder Cada vez mais abrir Cada vez mais abrir Cada vez mais O público conhecer a gente Eu tive algumas surpresas De chegar às vezes Em alguns lugares Super conhecidos De Jundiaí E as pessoas falarem Nossa Eu não conheço O Planeta Kids Eu não sei Onde fica E aí eu falo Não, fica na Rua do Tiro Nossa, eu já passei Lá na frente Mas, sabe Então aí agora O público está cada vez Conhecendo mais O cliente está vindo mais Porém a gente Ainda é pouco conhecido Então está ficando Está melhorando Está melhorando Cada dia mais Cada dia mais Ju, sempre sucesso Agradeço pelo carinho Que você tem Com o meu público Com o programa Atitude Comigo em pessoal Que realmente A gente já ficou amiga Eu fico muito Muito feliz A Sol já é amiga Já é linda Tudo Sucesso sempre Com esse brilho Que você tem Vai longe E nós Vamos mostrando tudo Para vocês Que estão aí Vamos curtir Essa festa maravilhosa De sempre Obrigada Obrigada Todos ligados Jogue suas mãos Quero ver Vamos viver Um momento Inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos Jogue suas mãos Ele é mais jovem Ele é mais jovem Do que eu imaginava Precisa Precisa dar um segredo Oi amor Obrigado Para mim é um prazer Estar falando com você Obrigada Estar aqui nessa festa linda Da Planeta Kids E da revista Também Estou muito feliz Estar podendo fazer Esse evento É sempre bom Fazer show Mas nesse ambiente Fica mais legal ainda Gostoso né Eu gosto muito de Jundiaí Uma cidade muito agradável Já conhecia? Já tinha vindo Com certeza Já fiz show aqui E é As pessoas muito Que passam A revista E as pessoas muito queridas Um público muito acolhedor Muito querido Gosto muito E hoje aqui O que você vai estar Apresentando o público Está aqui te esperando Vamos dançar Ai que delícia Essas músicas românticas É vamos dançar bastante As músicas românticas O meu show é bem animado também né Bem pra cima e tal Mas Espero que as pessoas gostem E emocionem Cantem E que essa noite Seja uma noite inesquecível Para todos nós né Vamos falar um pouquinho aqui Rapidamente Daqui a pouco ele está entrando No palco Mas assim Aos oito anos Você subiu aí No palco E também Adolescente Você ganhou vários prêmios Que sempre tocou piano E toca lindamente Obrigado E toda essa influência Pra você A música Como é que veio Dos pais Família Meus pais Minha mãe colocou eu Pra estudar música né Não era nem muito comum Onde eu morava Mas eu tive muita sorte De ter os pais Que eu tenho né Que meu pai já falecido Que investiu em mim Nos meus irmãos Pra poder estudar música E minha mãe também Que foi uma grande incentivadora Minha mãe é minha fã número um Nossa senhora Onde eu vou ela está E aí agora eu estou passando Para o meu filho também O Marco né Que já está tocando também É Hoje ele vai Toca teclado Vai lá Está comigo lá Moleque com sete anos Ele é muito talentoso Está começando a aprender agora né Já no bercinho Você já põe ali O dedinho pra Ele gosta Ele tem muita musicalidade É uma coisa impressionante Assim E ele é muito carismático Então eu Estou preparando ele pra Porque ele gosta desse meio também O avô é cantor Que é o Gilberto Que é o cantor de música francesa Minha mulher é apresentadora de TV Eu cantor Ela está em casa Que bom né Que bom E assim a música pop Como que você acabou Enveredando Olha o filho aqui Que lindo Olha o charme Do look dele Veio pra combinar Com todo mundo hein E aí Você é muito linda Esses olhos maravilhosos Puxei do papai Fala Puxei do papai E você daqui a pouco Vai tocar lá no palco Pra gente é isso Vou Vai Vou Qual música você vai cantar filho Celebrar 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 E é A gente não pode esquecer Que em 99 Minha menina Foi tema Enfim Da novela da Globo E foi onde você Assim Ficou conhecido né Sempre você fez ótimos trabalhos Mas sempre tem Foi que Né Você virou famoso Do dia pra noite Como você diz né Foi mesmo né É verdade Agora o músico é o seguinte O artista ele tem que ter Claro competência E tudo mais Mas Short né Graças a Deus Deus estava olhando pra mim Naquele momento Me deu uma força muito grande E eu agradeço muito A Deus A Cristo Por eu poder ter Tido essa carreira né E está trabalhando né Ainda graças a Deus né Com certeza Estou todo sábado lá Com o nosso querido Raul Gil Participando do programa dele lá Que eu participo do quarto Quem sabe canta Que é uma delícia de fazer E fico lá Brincando e julgando o pessoal lá Enfim Trabalhando né Em julho Você vai participar Do filme né Que vai ser lançado Conta um pouquinho Dessa sua participação É a primeira vez Que você participa Já participou em outros filmes Gosta dessa Eu participei uma vez Com a da Xuxa né Mas aí eu tinha sido Compositor Fiz uma música pra ela E tal Aí dessa vez Aconteceu de eu Ser convidado Pra atuar como ator Eu fiz uma campanha grande Agora desse ano Foi a campanha do iFood E aí Então o cara vira Pô vou chamar o Manieri Também pra poder Participar como ator né É evidente que eu não sou ator Mas eu fui lá Brincar com a galera Fui participar Foi uma experiência Muito interessante Tive o prazer De encontrar a cenar Junto com o Jackson Tunis Com a Françoise Forton O Gabriel Satter Que é o filho do Almir Satter Então Atores incríveis Foi uma experiência Muito legal Não é uma grande participação Mas pra mim Mas sempre é uma experiência Eu adorei Olha Prazerzão mesmo Tá te entrevistando Desejo muito sucesso Ah Vamos dar uma palinha aqui Pro programa Atitude Só uma palinha Pode ser? Claro E nesse evento maravilhoso Aqui no planeta Kids Prime O prefeito de Itupéva Marcão Mark Que veio prestigiar Porque é onde começou a distribuição Da revista Que passa né Começou em Itupéva Com certeza A revista que passa Nasceu em Itupéva Junto com a Renata Uma empresária Com muita competência Aí foi pra Cabriúva E hoje tá entrando em Jundiaí Então eu torço muito por ela Pela revista Por essa interligação Entre os municípios Que é onde nós moramos né Na aglomerada urbana Nas cidades E é muito importante Essa revista Participar das cidades É importante Por conta também Das abordagens Também Assuntos gostosos De interesse Também E sempre Todo veículo de comunicação É bom né Quando tem na cidade Acho que quanto mais veículos Mais a população Sempre tá informada Não é mesmo? Com certeza A revista pode trazer Um intercâmbio Entre as empresas O comércio Os empresários Por exemplo De festa Com esse salão maravilhoso Aqui Jundiaí que eu não conhecia Estou conhecendo agora Quero parabenizar a proprietária O espaço E é isso A revista ajuda os empresários E ajuda os munícipes Dos municípios Interligados Eu fico muito feliz Aqui de estar No programa né Atitude Você tá participando Desejo sucesso Sempre muito trabalho né Porque ser prefeito Não é fácil Mas é sempre um desafio E faz parte É Ser prefeito não é fácil Mas eu tenho orgulho De poder salvar E trabalhar Pela nossa cidade Parabéns sucesso Muito obrigado E o programa Atitude vai ficando por aqui Eu quero muito agradecer Toda a produção Desse look O vestido é da loja Ostentacionem Agradeço a Andréia A Cris Por todo o carinho E o make O cabelo É da Efatá Spa e Terapias A Malu A Edi A Shirley Olha elas Capricharam Eu adorei Atendimento Nota 10 E você Continua aí Acompanhando o programa Sempre no meu canal Do Youtube Solange Mousael E no Face Semana que segue De muito sucesso E até amanhã Você assistiu Programa Atitude Com Solange Mousael A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL